Fala galera aí, curtindo o canal do Leão, dando aquela moral, já se inscreveu hoje? Pô, já deu seu like, se inscreve aí, compartilha, dessa força aí, conto com vocês aí pra gente chegar logo aos 50 mil e começar uma nova etapa aí do canal do Leão, valeu? Me dá moral aí pra eu ganhar moral no YouTube. Quer comprar um carro, trocar seu carro usado por um carro novo? Vai na Rob Mar Automóvel, Strada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueira, ou então ligue 30179797, fala com o Beto ou com o Marcelo, vão separar aquele carro especial pra vocês, beleza? Galera, a chapa tá muito quente no Vasco da Gama e se o Vasco tropeçar pro CRB no sábado, o Marcelo Cabo vai ser demitido. Há uma grita muito grande contra o trabalho dele, conselheiros vascaínos já estão fazendo pressão para que ele nem treine ainda, nem comande mais o time contra o CRB, mas os dirigentes já acham que vai ficar um espaço muito apertado pra se conseguir outro treinador e ele vai ter que ganhar, o time do Vasco vai ter que ter uma vitória convincente contra o CRB no sábado e em São Januário pra manutenção do cabo no cargo de treinador vascaíno. Se não, vai rodar. Ih, não adianta com esse papo, ah, mas o jogo vai ser em São Januário, o CRB é mais fácil. Não, mentira! O Vasco está jogando mal em qualquer lugar, inclusive em São Januário. Foram dois jogos, duas derrotas e não fez um gol. Gente, a derrota de ontem para o Havaí foi brincadeira. Se vocês pegarem os melhores momentos, se vocês pegarem os melhores momentos, vocês vão ver que o Vasco foi o ataque no final do primeiro tempo, mas bem no final, já nos acréscimos do primeiro tempo, duas vezes e uma ou duas vezes no segundo tempo. E um detalhe, o Havaí meteu 2x0, perdeu oportunidades, o Vanderlei fez boas defesas e ainda meteram uma bola na travessão. Cara, a apatia do time do Vasco é uma coisa inacreditável, uma coisa impressionante. Olha, o Marcelo Cabo não conseguiu dar um padrão de jogo para o time, não consegue manter um esquema, não consegue motivar os jogadores. Pô, tem jogador dormindo dentro de campo, uma coisa inacreditável, o Vasco, do tamanho do Vasco, da tradição do Vasco. Agora tem um problema, esse Marcelo Cabo já foi muito mal na Taça Guanabara. No fim da Taça Guanabara para frente, o Vasco foi quinto colocado, disputou o quinto lugar com o Botafogo, ainda comemoraram que ganharam, fizeram festa. Cara, mas inacreditável. Agora tem um detalhe, tem uma coisa que é muito importante e os dirigentes do Vasco não levaram em consideração ou por desconhecimento ou por incompetência mesmo. Nesse campeonato brasileiro, você só pode trocar de treinador uma vez. Então se demitiu o Marcelo Cabo agora, demitiu o Marcelo Cabo, contratou outro cara, esse cara vai ter que ir até o final da segundona. Pô, nós estamos aí na quarta rodada, gente. Imagina por que que o Vasco já tinha visto que o Marcelo Cabo não funcionou, não funcionou no estadual, que era justamente para você se adaptar, para você se acertar, porque manteve o cara. E agora na quarta rodada vai demitir ele, caso ele perca o empate com o CRB. E aí? Aí bota outro. E se o outro cara não acertar? Aí vai com o cara até o final? Pô, uma situação muito complicada. Muito, muito... Uma situação assim que eu não estou acostumado ao Vasco nem nas outras segundas divisões. Era um time mais combativo, um time mais guerreiro. Mas o time do Vasco está numa apatia, numa preguiça. Impressionante. O time para a Série B tem que ser assim, jogador ruim, mas que corra muito, que corra atrás. Porque é pancada, é só jogo ruim, é campo esburacado, é porradaria, é Série B, é o bicho. E o Vasco já tem experiência nisso. Não entendi nada, a administração. E tem um detalhe, o pessoal está muito mordido que o presidente, o Salgado, o Jorge Salgado, sumiu, não está indo. Hoje teve uma reunião lá, uma baita lavagem de roupa suja no centro de treinamento, o tal do Alexandre Pássaro foi lá, falou, falou, mas o presidente não apareceu. Quando o Vanderlei estava acertando o time no final e tal, ele estava sempre lá nos treinos. E agora na hora da Braba não aparece, cara, muito complicado. Agora aconteceu uma coisa muito desagradável depois do jogo contra o Havaí. Os torcedores, torcedores, apedrejaram o carro do Léo Jabá, apedrejaram... Deixa eu pegar um bagulho que caiu aqui. Apedrejaram o carro do Léo Jabá e apedrejaram também o carro do Bruno Gomes. Quebraram o Bruno Gomes, se ele está com a janela aberta, ele tinha se arrebentado a cara, porque a pedra que jogaram, que os torcedores jogaram... Hoje não, um terçador que acertou ali na janela, o rapaz pegou na janela ali, mas na altura do rosto e quebrou o vidro. Se o vidro está aberto, amigo, o Bal, ia levar um paralepírito pela cara. E não é por aí que se resolve. O Léo Jabá também teve o carro quebrado, torcida revoltada, torcida preocupada, torcida irada. A torcida do Vasco cobra muito, a torcida quer resultados, mas tem que ser de outra forma. Violência não leva a nada. Violência, briga é ruim até para quem ganha. Mas vamos ver aí. Reunião, agora vai ser reunião em cima de reunião. O negócio é trabalhar, o negócio é acertar o time. Contratou mal e agora eu fico pensando ali no cano. Se não fosse o cano aí que o Vasco estava mais trepado. Pelo menos tem um matador, o cara para meter a bola para dentro. Mas não chega, como é que o cara vai fazer? Beleza, galera? Vamos torcer aí por dias melhores para o Vascão. Dá seu like, compartilha. O que você acha, o que você está achando do Vasco? O cabo tem que cair mesmo? Marcelo, o cabo? Valeu? Fui! Deu! Deu!